Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo de Fortnite E rapaziada, acabaram de ser liberados os desafios da segunda semana Então nesse vídeo vou dar algumas dicas para vocês E se você quiser me ajudar, eu ia ficar muito feliz mesmo Se você quiser se retribuir o favor, né, colocando meu nick bksvagabos Na opção apoia o criador da loja, claro né, somente se você quiser Enfim, olhem só, o primeiro desafio é para você encontrar esconderijo da sombra Apenas um esconderijo Você encontra um deles, por exemplo, lá no parque agradável Do lado do posto de gasolina que tem na cidade acessando o banheiro químico Você encontra outro esconderijo lá perto da fazenda frenética Num posto de gasolina que tem ali no meio da estrada, tá ligado? Você encontra outro esconderijo também lá na estação de rádio perto do Piasco Praiano Mas enfim, eu encontrei no total 5 esconderijos secretos Aí da organização das sombras que eu estou mostrando no mapa a vocês Basta você visitar um deles, né, que você já completa o desafio bem de boas O segundo desafio é para você se esconder em passagens secretas em diferentes partidas Em três partidas diferentes Bom, passagens secretas podem ser tanto banheiros químicos Como também lata de lixo e também aqueles dutos de ar Que tem nos novos locais adicionados nessa temporada Você encontra várias passagens secretas para elas no mapa E você encontra elas várias vezes nesses locais onde estou marcando no mapa para vocês O terceiro desafio é para você eliminar jogadores usando a espingarda Três oponentes Um desafio, né, sem mistério Carregar um oponente nocauteado 50 metros Então você tem que jogar o modo dupla ou o modo esquadrão Quando você nocautear um oponente, você carrega ele por 50 metros Um desafio, né, bem de boas também Causar dano a jogadores debaixo deles, 250 de dano em total Então seu cara, né, tá lá numa montanha, tá no seu high ground Você causa dano nele que você completa o desafio de boas Para você abrir baús que estão trancados por um scanner de identidade Fazer isso três vezes Esses baús, né, com scanner você encontra nos novos locais adicionados nessa temporada E você pode fazer isso de duas maneiras Um deles é você se disfarçando, né, dentro das cabines telefônicas E outro método é você nocauteando um capanga Você usa o corpo dele para você abrir o baú Um desafio, né, bem de boas também Outro desafio que você tem que fazer nos novos locais É para você sacudir um capanga nocauteado em diferentes partidas Em três partidas diferentes Então você cai nesses novos locais que você encontra vários capangas Você nocauteia um deles E você sacode, né, o cara assim como eu estou fazendo no vídeo Que você completa o desafio tranquilamente Eliminar os jogadores no Penhasco Praiano Ou no Bosque Choroso Três oponentes nesses dois locais aí Causar dano com espingardas a jogadores Enquanto você está no ar 200 de dano no total E o último desafio dessa semana É para você coletar 500 de madeira 400 de pedra e 300 de metal Um desafio, né, bem de boas também Então é isso, manos Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Se você gostou e o vídeo de alguma forma te ajudou, manos Deixa o like porque não custa nada E me ajuda muito mesmo E se você quiser me apoiar na loja Eu vou ficar muito grato também com a sua ajuda E também mande para um amigo seu, né Para ele resolver desafios dessa semana o mais rápido possível E assim para o passe dessa temporada o mais rápido possível também Então é isso, manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou E eu fui! E aí E aí E aí